Música Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que impedia redução de pedágio por falta de conservação de rodovias federais. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que impedia redução de tarifa de pedágio cobrada por uma concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia, que não teria feito os investimentos previstos no programa de concessão para execução de serviços de manutenção viária. O processo teve origem quando a empresa entrou com a ação contra a aplicação da redução tarifária pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A sentença estabeleceu que a agência reguladora não deveria punir a concessionária por eventual inexecução de serviços de conservação e melhoria das rodovias, antes da conclusão da primeira revisão quinquenal do contrato de concessão. A NTT requereu efeito suspensivo dessa decisão, o que foi negado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No STJ, o ministro Humberto Martins ressaltou que a suspensão da aplicação do desconto de reequilíbrio na tarifa de pedágio implica impedir a regular execução do contrato de concessão em prejuízo dos usuários das rodovias. Ele ainda observou que a composição da tarifa de pedágio segue critérios que nada tem a ver com a aplicação de penalidades administrativas por descumprimento de obrigação contratual. Segundo o presidente do STJ, o valor da tarifa pública deve ser consequência direta do serviço oferecido ao usuário. A determinação do ministro Humberto Martins é válida até o trânsito em julgado da ação principal.